Então aqui nós vamos agora fazer um filtro nos nossos produtos. Lembrando que inicialmente eu não estou preocupando das questões visuais dessa página aqui. Depois nós podemos utilizar um template, mas inicialmente quero mostrar as funcionalidades em si. Então aqui eu vou colocar um formulário. Formulários simples mesmo, simplesmente para ter uma descrição que eu pedi a gente pesquisar. Então vamos lá. Onde eu vou adicionar o nosso formulário? Lá na nossa listagem. Então nosso index.blade.php Eu coloquei esse formulário aqui antes do... Depois do cadastrar, por exemplo. Daqui a pouco eu passo a action dele. Ainda não tem essa rota criada, nós vamos criar essa rota. Então passa a ser formulário conforme o inline. E aqui eu coloco o nosso field. Então vai ter um field aqui do tipo text. Com o nome de filter, por exemplo. Então vamos criar aqui a nossa rota. Está lá na nossa web.php. Antes de eu definir a nossa rota resource aqui, eu coloco a nossa rota. Então essa rota vai ser do tipo N. É importante que ela seja do tipo N para funcionar aqui tanto a paginação também. Eu vou mostrar isso depois. Se você coloca ela com o tipo post, que quando eu submeter esse formulário que vai ser uma reação do tipo post, no momento que eu for paginar ele perde os registros, ou seja, perde a nossa paginação. Pede o nosso filtro na paginação. Vou colocar essa rota com o produto, por exemplo, search. Vou utilizar o nosso produto controller. E eu vou chamar o método search. E eu vou dar um nome para essa rota aqui. E por exemplo, products search. É interessante ter o mesmo nome da action aqui, do método. Então vamos lá no nosso produto controller, que é o nosso método search. Aqui eu preciso injetar o request, porque eu vou trabalhar com a questão de filtros aqui, ou seja, eu vou pegar os dados que vêm do formulário. Lembrando também que eu utilizei aqui o request, injetá-lo aqui em cima. Eu posso utilizar aquela instância lá, não tem nenhum problema. Mas como o request praticamente eu vou utilizar só aqui, nem precisa injetá-lo lá não. Certo? Então aqui por enquanto eu vou simplesmente fazer aqui um request all. Perfeito. Esse formulário aqui também não pode faltar a diretiva csrf, que senão vai gerar exception aqui. E aqui em route, eu passo o nome da rota, que é products search. Ela não espera nenhum parâmetro, já está ok. Atualiza aqui. Está aqui o nosso formulário de pesquisa, o nosso campo de pesquisa. É só colocar aqui um botãozinho também. Tem que ser do tipo submit para submeter o formulário em si. Eu vou colocar qualquer coisa aqui e vou mandar pesquisar. Veja que já chegou aqui perfeitamente, o nosso filtro aqui. Legal. Então o que nós vamos fazer aqui? Aqui no nosso product controller, eu posso então fazer a nossa pesquisa através do field filter. Então como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer essa lógica diretamente aqui, ou eu posso ir lá no meu model, que no caso aqui eu estou utilizando o model como repositor, e criar um método lá. É mais interessante deixar lá, porque o nosso controle tem que ser o mais enxuto possível. Então aqui eu vou criar um método chamado search. Aqui no caso eu posso receber a variável de pesquisa. No caso vai ser o nosso filter lá, que vai ser justamente o valor dessa variável aqui. E aqui nós vamos fazer a pesquisa. Então como que eu posso fazer a pesquisa aqui? Eu vou criar uma variável para ter os resultados da pesquisa. Então results. Então aqui eu posso pegar this. This faz referência ao próprio model em si. Aqui eu posso dar um error para fazer o filtro. E no final eu devolvo uma paginação. Eu quero devolver os resultados paginados, porque pode ter vários resultados aqui. Nesse error aqui, se eu quisesse fazer um error aqui, fazer outro error, e fazer vários filtros aqui, eu poderia. Só que o que é a ideia que eu quero fazer aqui? Por exemplo, posso encadear vários error aqui. Er ou all error, o jeito que eu quiser. Só que aqui, por exemplo, eu vou deixar esse filtro sendo com o valor pré-definido vazio. Ou null. E talvez a pessoa não informe em uma pesquisa ali quando submete o formulário. Então aqui eu posso opcionalmente fazer um if, isso que é bem interessante, dentro de um, passar uma callback aqui, e verificar se existe um valor nessa variável, com a outra variável que eu passar para cá, e fazer um filtro condicionalmente. Então aqui basta simplesmente passar uma function. Nessa function aqui, eu passo uma variável chamada carry, por exemplo, pode ser carry, outro nome, mas é interessante ser carry, porque mostra que eu estou trabalhando com a carry. e utilizo ela então para fazer esse filtro condicionalmente. Eu vou utilizar essa variável filter dentro da nossa função de callback. Se eu tentar utilizá-la aqui, ela vai dar um erro. Para eu utilizar ela então, tem que passar ela para a nossa função de callback. Então eu passo um use e as variáveis que eu vou utilizar aqui dentro. Então o que eu posso fazer aqui? Se filter, ou seja, se o valor é diferente de null, então eu posso pegar o nosso carry, e fazer um filtro condicionalmente. Eu faço aqui um error, name, seja igual ao valor de filter. Ao valor de filter. Posso fazer dessa forma aqui. Ou eu também poderia fazer, obviamente, no caso aqui, utilizando o like. No caso aqui do like, eu vou passar a caspa as duplas, para pesquisar tanto no início quanto no final, por cento por cento, por filter. Apenas isso daqui já vai me atender. Se eu quisesse combinar aqui, por exemplo, se eu quisesse filtrar também pelo description, devia eu filtrar aqui também pelo description. Fica opcional um int aqui o dia que você quiser. Se você quiser divulgar essa carry aqui, por exemplo, vou usar aqui um dd, um dpnd. Por enquanto eu comento aqui o nosso paginate, e aqui eu deixo um tosql, ele vai mostrar exatamente a carry que está rodando aqui, ou seja, a carry que foi aplicada aqui. Isso aqui eu posso utilizar isso aqui, eu poderia também instalar o Laravel Debug Bar, eu gosto muito do Laravel Debug Bar, que ele mostra a carry que está rodando, o tempo de execução, vários outros detalhes ali. Certo, então como que a gente vai fazer para testar então o nosso método search? Então tem que ir lá no meu controller, e aqui eu faço a chamada dele. Então aqui no nosso search aqui, eu vou criar uma variável chamada aqui products, para receber o resultado disso. E aqui eu faço de repositor, que tem um objeto do nosso modelo produto, e aqui eu chamo o método search, que eu acabei de criar lá. Veja que ele espera aqui um filter, que é um valor opcional, e o filter eu posso pegar justamente aqui do nosso request, que é esse campo aqui, requestFielder. Apenas isso. Vamos testar isso aqui? Aqui ele vai fazer um debug, atualiza aqui, confirma o reenviu, veja que ele está fazendo aqui um like no valor lá, se eu não passo esse valor, por exemplo, se eu volto aqui agora, e deixo um valor vazio, veja que ele não faz o nosso like lá, e ele não roda e não faz essa carry aqui, porque ele só faz ela sem formar um valor. Isso que é interessante, porque você tem uma mais possibilidade. Então eu tiro o nosso tosql, deixo aqui o nosso pod8, e aqui eu retorno a nossa variável results. Certo? Então aqui eu já tenho os produtos, que eu retorno para esse cara daqui. O que eu vou fazer? Eu posso utilizar a mesma view que eu utilizei para fazer a listagem para exibir os resultados da pesquisa também. Deixa eu ver nosso método index aqui, e posso copiar justamente essa mesma lógica. Então, vou exibir a mesma view, passando a nossa variável products. Se eu vier aqui hoje e mandar pesquisar, exibir os mesmos resultados aqui. Se eu coloco, por exemplo, aqui produtos que tenham este, ele já vai filtrar. Veja que já filtrou perfeitamente. Vou colocar um A. Veja que trouxe bastante resultados aqui, inclusive com paginação. E agora a gente tem um pequeno problema que eu falei que ia ter. Que é o seguinte, veja aqui, nós temos os nossos resultados para essa pesquisa aqui, que é a nossa pesquisa com A. E ele deu quatro páginas. Se eu vier na página 2, ele vai perder a nossa paginação. Vem para a página 2, ele perdeu o nosso filtro. Então, veja que perdeu o filtro aqui, a quantidade de itens por página agora. Então, como a gente resolve isso? Bem simples, eu preciso passar para a minha view um array com todos os nossos dados de pesquisa, ou seja, tudo que está no nosso formulário de pesquisa aqui. Então, como a gente pode fazer isso? Posso vir aqui no meu search. Para me pegar esses dados, basta simplesmente pegar aqui, criar uma variável chamada filters. Tem que ser um array. pego o nosso request. E por enquanto, eu vou utilizar o all. Esse aqui é um array. Vou passar essa array para a nossa view. E aqui, na view, como que eu faço então para preservar a nossa paginação? Eu vou lá no nosso links aqui, e aqui eu posso utilizar o appendix e passar nessa variável filters. Que é a variável que eu passei para cá. Isso daqui já resolve, só que a gente tem outro problema aqui agora. Lembra que essa variável filters, ela só existe no nosso método search. Lá no método index, que eu utilizo essa mesma view aqui, ele não existe. Então, o que eu posso fazer para resolver? Posso criar um if aqui. Então, faço um if. Um if else. Então, se existe essa variável filters, então, posso dar um if set aqui. Eu vou paginar dessa forma aqui, passando o appendix. O appendix, ele vai passar um array, ou seja, essas parâmetros através da minha URL para preservar o filtro. Caso contrário, eu deixo exatamente como estava. Não passando o appendix. Perfeito. Então, se eu vier aqui hoje, eu vou vir aqui, tirar esse tudo aqui. Lembrando que isso aqui também só está funcionando, porque a nossa rota aqui é do tipo n, que ela funciona tanto para get, quanto para post, que é o que eu preciso aqui. Porque quando eu submeto, ele está com o tipo recção post, e quando eu pagino, é uma recção do tipo get. Então, veja aqui, o nosso index continua ok, o nosso listado nos produtos. Vou pesquisar por a. Se eu vier na página 2 agora, veja, aqui, ele passou agora, passou o token também, eu vou tirar esse token. Ele passou aqui o filter A. E veja que a quantidade de páginas aqui continuou quadro. Então, continuou funcionando perfeitamente. O único que eu melhorei que eu vou fazer aqui, aqui no nosso filter, eu vou pegar todos os dados do nosso formulário de pesquisa, porém, eu vou tirar esse token. Como que eu tiro esse token? Vamos pegar todos, exceto, então, except. Podia passar um array dos receptos ou um strings, exceto o nosso campo de token. Atualizo aqui. Obviamente, não vai mudar ainda. Deixa eu pesquisar aqui de novo, por A. Pesquisar por A. Vou vir na página 2. Veja que ficou bem mais enxudo. Então, está aqui o filtro e a página. Funcionou perfeitamente. Para finalizar aqui, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui, mostrar qual o filtro que está aplicado. Então, nós já sabemos que nós temos essa variável filter, que eu passo para a nossa view. E lá no nosso formulário, que é justamente esse formulário aqui, aqui no vale dele, por exemplo, posso utilizar essa diretiva. Aqui eu passo o filter. Deixa eu ver se é filters, ou filter, filters. Como eu não arrei, na posição filter. Se existe esse valor, eu vou imprimir ele. Caso contrário, eu posso achar um valor de full. Apenas isso. Atualizo aqui. Está aqui. Funcionando perfeitamente. Se eu pesquiso vazio, obviamente, traz todos os resultados.